A obra é um óleo sobre tela que foi dado como presente ao ex-senador e ex-presidente da República pelo autor, o artista plástico português Rui Preto Pacheco, em 1987. Na pintura, José Sarney veste o fardão da Academia Brasileira de Letras e usa a faixa presidencial. Ele é imortal da Academia desde 1980 e foi presidente do Brasil de 1985 a 1990. Presidiu o Senado Federal três vezes, de 1995 a 1997, de 2003 a 2005 e de 2009 a 2013. O que tem por trás dele, além da pintura, é a alma que não se vê, mas que evidentemente ela tem uma grande morada que é nesta casa. Aqui passei 40 anos da minha vida. Sou o político que mais tempo na República ocupou o lugar de senador. Participaram da cerimônia autoridades, parlamentares e cinco ex-presidentes do Senado Federal. Mauro Benevides, Edson Lobão, Renan Calheiros, Eunício Oliveira e Davi Alcolumbre. O atual presidente da casa destacou a importância de Sarney para a consolidação da democracia brasileira. Portanto, eu, aos dez anos, assistindo o presidente José Sarney, nos seus pronunciamentos, quando se dirigia a brasileiros e brasileiras, ou a brasileiras e brasileiros, que é mais adequado, falando uma frase que eu não consegui entender o significado, a importância, mas que já o ouvia da boca do presidente da República, do meu presidente da República, José Sarney. Democracia. O presidente José Sarney foi, para mim e para tantos outros, imagino que tantos jovens se formaram dentro daquele ambiente de busca incessante ao final de um Estado de exceção quase absoluto e de privações, a vontade de se ter implantada no Brasil a democracia. E o presidente Sarney foi um grande porta-voz desta palavra democracia que tem tanto significado para a nossa vida em sociedade. Esse quadro pertence atualmente ao Museu da República, que fica no Rio de Janeiro. Um empréstimo foi pedido pelo Museu do Senado no ano passado, quando haveria uma exposição em homenagem a Sarney pelos 90 anos de vida, completados no dia 24 de abril de 2020. Esse quadro é belíssimo, chegou para, foi emprestado, ficou no Salão Nobre, no Museu, em exposição, só que infelizmente ele não foi visto por conta da pandemia. Então agora, com esse evento que o senador, que o presidente Rodrigo Pacheco faz, homenageando o presidente Sarney, é uma oportunidade para vermos este quadro. A exposição não estará lá, mas pelo menos este quadro sim estará e pode ser visto.